Vida bela, repleta de lições e aprendizados. Assim o tempo passa, o tempo voa e o tempo termina. Prudência, paciência, persistência. Porque é uma vida bela a descobrir, a construir e a distribuir. A crônica motivadora de Luiz Antônio Monteiro completa o programa de hoje. Até o nosso próximo encontro. Rede Vida, juntos para olhar além, é isto. Paz e bem. O homem passou diante da imagem da fé, do amor e da esperança. A obra é uma confirmação reveladora. A fé sempre é simples. A esperança é graça. O amor é eterno. A fé vive no dom. A esperança na luz e o amor na doação. A obra exposta apareceu no meu roteiro de repente. Como um sinal para reflexão. Andando sozinho e rezando. A fé começa no limite da compreensão. A esperança ultrapassa os limites da compreensão. O amor é a virtude que não começa nem termina. Nem início e nem fim. Mirando as três imagens de pedra, imaginei o sentido porque Deus é amor. A arte, a beleza, o encanto, tudo expressando fé, esperança e amor. O amor dá colo, afeto e proteção. Se tiver toda a fé a ponto de mover montanhas, mas amor não tenho, nada sou. A expressão de Paulo aos coríntios. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem.